Frango assado na panela de pressão. Dessa forma você nunca comeu e nem ouviu falar. Começamos a nossa receita despejando dentro de uma tigela dois dentes de alho moído e duas colheres bem cheias de manteiga ou você pode colocar três colheres rasa. E agora vou colocar meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de páprica picante, uma colher de chá de tomilho, uma colher de chá de chimichurri e uma colher de chá de sal. Vamos espremer agora meio limão e misturar tudo muito bem. Já vai me dizendo de qual cidade você está me assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço. E se é a primeira vez que você assiste um dos nossos vídeos, comente aí embaixo para que eu também possa te conhecer melhor. Pessoal, agora nós vamos reservar o nosso molhinho e cortar 150 gramas de bacon. Agora nós vamos pegar um frango inteiro e fazer furos nele com a faca dessa forma. Vamos pegar os pedacinhos de bacon que cortamos e enfiar dentro do furo assim, ó. É muito fácil de fazer, pessoal. E agora é só colocar todo o nosso creme sobre o frango. Agora na panela de pressão vou colocar aqui 900 ml de óleo. É isso mesmo, gente. Na verdade é a vasilha todinha de óleo. É o vidro todo. E vamos colocar o nosso frango dentro da panela de pressão, inteirinho, todo temperado. Agora é só fechar a panela e quando pegar a pressão você conta 30 minutos e desligue a panela. Pessoal, e ficou 30 minutos no meu fogão e olha o que aconteceu. Gente, olha que lindo que ficou o nosso frango. Nem dá para imaginar que foi feito dentro da panela de pressão. Olha que delícia, pessoal. Vou cortar aqui para vocês verem como que ele ficou assado. E detalhe, gente, não fique enxercado de gordura. É só vocês fazendo aí na casa de vocês para você saber como que fica delicioso. Eu quero saber qual que é a nota que você dá para a receita de hoje e se vocês vão fazer este frango na sua casa. Conte aí para mim o que...